A Comissão Parlamentar de Investigação sobre supostas irregularidades da FEMA começou em junho do ano passado. Um ano depois, ações tomadas pela Instituição Educacional vêm sendo divulgadas publicamente. A investigação. Desde que a CPI começou, descobrimos diversas irregularidades de todos os tipos, mas algumas chamam a atenção por ser irregularidades muito ligadas a pessoas próximas ao prefeito ou diretamente a ele. Como é o caso da concessão irregular de bolsa de estudo para a filha dele no curso de medicina, um montante que passa mais de meio de milhão de reais. Além disso, também temos a questão remuneratória da esposa dele que trabalhava na FEMA e assim que o seu consulgo Arildo Almeida nomeado por ele, o salário dela passa a dobrar. Então a gente começou a perceber através da CPI a participação do prefeito José Fernandes em meio às ingerências que aconteciam na FEMA. Em meio às investigações, um anúncio de um decreto em que o prefeito de Assis cria um comitê gestor para substituir a presidência, diretoria executiva e conselho curador da FEMA. O decreto. Mas o que choca a todos nós é que o TAC, Termo de Ajustamento de Conduto Formado com a MP, foi utilizado como pretexto pelo prefeito e inclusive mentindo sobre isso, alegando que a TAC teria obrigado a prefeitura a intervir na FEMA. Então, para a surpresa de muitos, inclusive do próprio promotor de justiça, que ficou indignado com a posição do prefeito municipal, ainda no sábado foi protocolado uma ação civil pública solicitando a suspensão desse decreto. Fato esse que foi acolhido ainda no plantão judiciário, no domingo, pelo juiz Paulo da Vara da Fazenda Pública do município de Assis, onde acolheu a tese do promotor e suspendeu o decreto. A CPI que investiga a fundação está em andamento. Em agosto deste ano, o relatório final deve ser apresentado. Então, acompanhar tudo o que está acontecendo, porque cada dia mais a gente vê a digital de José Aparecido Fernandes em tudo o que vem acontecendo na FEMA. E graças a Deus a justiça veio em nosso socorro suspendendo esse decreto arbitrário, déspita e ilegal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto